Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo que eu vim falar, se o aplicativo versão beta, ele realmente vale a pena, se vale, aí você investiu o seu suado dinheirinho. Então, gente, eu quero mostrar aqui pra vocês o meu comprovante, tá? Que caiu na minha conta. E eu quero explicar tudo, tá? Tudo mesmo. Eu não vi algumas pessoas falando algumas coisas, então eu quero deixar aqui complementar, né? Pra ficar um vídeo bem completo aí, pra realmente tá te ajudando, tá? Gente, primeiro de tudo, né? Adquiri aí o aplicativo versão beta, porque eu vi uma colega minha usando e ela fez um saque, então eu fiquei muito interessada. E aí eu pesquiso, eu gosto de testar essas coisas, eu falei, poxa, por que não, né? Se ela conseguiu, eu também consigo, né? E aí, gente, na caçada, né? Também de procurar emprego, não tava conseguindo, né? Eu vi que o aplicativo era uma das opções interessantes pra mim tentar, né? Já que era um aplicativo ali que não era tão caro o investimento dele e os lucros poderiam ser muito grandes. Então, gente, eu fui testando, tá? Testei ele aí durante um mês, um mês, assim, cravado, tá? E, assim, é um aplicativo que você consegue fazer várias coisas, então você não fica sem o que fazer, né? A gente sabe que tem o TikTok, tem o Kawaii, que dá pra você ganhar dinheiro. Esse aplicativo é novo, então, assim, é um aplicativo árabe, né? Que chegou aqui no Brasil e ele tá pagando, assim, super bem. Então, assim, gente, é aquele negócio, né? Eles começam a pagar bem, às vezes, no começo, né? Dependendo aí do aplicativo, né? E depois não paga tão bem, porque começa a chegar tanta gente, né? Então, assim, eu, se fosse você, eu aproveitava a oportunidade, tá? O versão beta, né? O aplicativo versão beta é pra você ver vídeos, é pra você clicar em links, é pra você mandar e-mail, é pra você fazer algumas coisas de digitação muito fácil. Então, assim, o aplicativo versão beta, ele é muito bom, porque você não tem só aquele negócio de ficar vendo vídeos, avaliando o vídeo, não. Você vê o vídeo já remunerado, você tem os links lá pra você clicar e também você já é remunerado na hora. Então, assim, você tem o que fazer em um aplicativo, tá? Antes de tudo, né, gente, eu vou deixar até o site oficial aqui pra vocês abaixo, tá? Mas espera aí o vídeo acabar e vocês clicam no site. Quero mostrar aqui, ó, o meu comprovante de pagamento, ó. Não sei se vai focar, ó. É mil e pouquinho que eles pagaram. Então, assim, vale a pena, tá? Você tem que fazer como se fosse um trabalho normal, que você espera aí 30 dias pra receber e talvez nem receba, né? Porque vai tudo depender de uma pessoa. O aplicativo não, você trabalha, né, você faz as suas tarefas. Quando você aí completar, né, o mil reais de saque, você consegue já tá sacando. Então, assim, eu gostei bastante, tá? E umas perguntas que eu quero responder, gente, é assim, o seguinte, ele funciona, tá? Em Android e iPhone. Ele também é um aplicativo aí que você, é, você consegue fazer várias tarefas, como eu falei. E você não precisa de internet tão boa, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, tem que ver vídeo, minha internet não é tão boa. Então, não, não precisa ter uma internet boa. Uma internet de celular, 3G, 4G já resolve aí, você consegue já fazer suas tarefas, tá? Gente, ele chega no e-mail. Então, quando você for adquirir, toma muito cuidado no e-mail que você for colocar. É, tem duas opções pra você colocar e-mail. Então, você coloca o e-mail tudo corretamente, tá? Então, assim, gente, o versão beta, ele funciona, tá? É, só tomem cuidado antes de vocês forem comprar. Porque tem na OLX, tem no Mercado Livre, mas é golpe, gente. O site oficial é esse que eu tô deixando aqui abaixo, tá? Que é o site que tem a garantia de compra, vai ter o grupo de suporte. O suporte, né, o próprio dono do curso vai tá lá auxiliando. Então, gente, é isso, tá? Esse é o meu depoimento, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, tchau. Tchau. Tchau.